Olá, eu sou Ana Paula Felipe, naturóloga e acupunturista, rubi mais dessa fantástica empresa chamada Inove Life Global. Estou aqui hoje para conversar um pouquinho sobre o lançamento da Inove chamado Bracelete Bioquântico, o Bioquântico Balance Inove Life. Confesso que eu estava um pouquinho ansiosa por esse lançamento. Eu trabalho com acupuntura e práticas integrativas complementares há 11 anos e há 10 anos eu trabalho com magnetoterapia como recurso terapêutico aqui dentro do consultório. E eu estou muito satisfeita com os resultados que a magnetoterapia trouxe para os meus tratamentos no consultório, com dores em geral, auxiliar o metabolismo do organismo das pessoas como um todo e principalmente tratamento de refluxo para bebês e crianças. Então eu estou aqui um pouquinho para fundamentar sobre os magnetos que temos aqui dentro do Bracelete e contar um pouquinho sobre as fundamentações. O organismo nosso, ele como um todo, ele é um sistema aberto onde ele troca informação, matéria e energia o tempo todo com o nosso organismo. Então a gente sabe que existe uma entrada e saída no nosso organismo de informações através dos nossos canais, através dos nossos coletores, através dos nossos efetores também. Isso ocorre principalmente pelo nosso sistema nervoso e pelo sangue e eles são responsáveis pela recuperação e manutenção da nossa saúde. Quando a gente fala de magnetoterapia, a gente está falando de atuação dos magnetos justamente no nosso sistema nervoso e nos nossos líquidos corporais, principalmente o nosso sangue. Por que o nosso sangue? Porque a gente sabe que o imã, ele é atraído por filetes de ferro e esses filetes de ferro, eles têm na sua maioria, na sua maioria, na composição dentro das nossas artérias, dos nossos vasos também. E a gente sabe também que hoje a gente tem uma população extremamente doente principalmente por conta do estresse que ocorre com o nosso organismo. Então, muitas pessoas estão em ambientes sociais e emocionais que adoecem elas e isso resulta num corpo doente. A gente sabe que a poluição dos lugares em relação às empresas, indústrias, carros e principalmente o uso de adubos e de agrotóxicos na nossa alimentação. E aí, como é que a gente vai fazer se a gente está exposto o tempo todo a esses radicais livres? A gente tem que buscar alternativas que vai fazer com que o nosso corpo absorva menos essas toxinas e pare de enferrujar e pare de oxidar. Uma vez tendo um organismo fragilizado, a gente sempre vai precisar de alguma ação natural e constante e eficaz para defender o nosso organismo. Para quê? Para garantir que o meu organismo fique em constante estado de saúde. E aí que entra a magnetoterapia. Por quê? Porque ela é um sistema único de tratamento de saúde e ela visa estabelecer a saúde através de colocação de magnetos em áreas do nosso corpo, que pode ser áreas que eu posso escolher devido às minhas queixas ou, por exemplo, a ideia de ser o bracelete, onde ele está estrategicamente colocado em pontos do nosso corpo, por onde passam as nossas artérias, passam as nossas veias, os nossos vasos e ele vai mandar informação para todo o nosso organismo. Não envolve nenhum tratamento agressivo, não tem medicamento aqui dentro, não tem droga, não tem injeção, não precisa fazer uma cirurgia para implantar esse magneto e o infravermelho aqui dentro. Ele só envolve o magnetismo, que é uma força da natureza, igual a eletricidade. Então, o que eu posso concluir com isso? Que a magnetoterapia é um sistema natural de tratamento que não implica na ingestão de qualquer matéria, eu não preciso ingerir esse magneto, aliás, até contraindicado e ele não vai produzir efeito colateral, tão como os medicamentos tradicionais ou os produtos sintetizados em laboratório. O magnetismo como fenômeno, ele já é conhecido na física e ele é aplicado na indústria e no comércio, mas do que diz respeito à sua função clínica, ao efeito terapêutico dele, ele ainda é um pouco restrito porque tem muito poucos estudos. Porém, todos os estudos que tem, eles apontam somente benefícios. Embora, aparentemente, um magneto ele não tenha vida, a inteligência de seus polos em reconhecer o polo positivo e negativo, a gente já conhece, a gente lembrar um pouquinho dos desenhos animados, onde tinha o imã vermelhinho sendo atraído pelo imã azulzinho, ou a gente mesmo pegar um imã e quebrar no meio e brincar de fazer ele atrair ou ele repelir. Isso a gente já tem esse conhecimento e a gente sabe que é isso que acontece. Quando a gente tem dois polos iguais, diferentes, o polo norte contato com o polo sul, a gente sabe que ele se sente atraído. Se eu pegar os polos e colocar eles e deixar eles, desculpa, a outra que estava ao contrário, né, arrependendo. Se eu pegar ele e deixar em polos iguais, olha só a atração que acontece entre ele. E aí, o que a gente entende por isso? Além do uso da magnetoterapia com humanos, é importante a gente entender os avanços em relação a isso. Então, a primeira experiência biológica que eu quero contar é sobre o uso de magnetos em plantas. Então, o que aconteceu? Tudo para ter uma comprovação científica, ela precisa passar por algumas etapas de estudo. Então, algumas etapas, elas foram feitas em animais de laboratórios e outras foram feitas também com plantas. Então, o que foi feito? Foi colocado dois vasos, um recebendo magnetos, foi colocado magnetos ao redor dos pratinhos desse vaso de uma planta e o outro não tinha magneto. Todo dia era regada essa planta, foi colocado no mesmo lugar. O que aconteceu ao final de um mês? As folhas da planta que ficou com o magneto ao redor, elas ficaram mais verdes. As flores tiveram um período maior de floração. E, principalmente, a parte dos órgãos reprodutores que existem nas flores, eles ficaram mais abertos, ficaram mais ativos. Ou seja, uma planta que você não consegue condicionar, você não consegue fazer com que ela acredite naquilo que você estava fazendo, ela respondeu positivamente. Os estudos avançaram e o que acontece? Foram feitos estudos com ratos de laboratório em duas situações. A primeira delas foi colocado magnetos em ratas em trabalho de parto e percebeu que as contrações, que as ratinhas que estavam com magnetos eram menos dolorosas, elas tinham menos contração de dor no período de trabalho de parto. E o mais bacana foi o outro estudo, que foram injetados células cancerosas em ratos de laboratório e foi feito alguns estudos. Alguns ratos, metade desses ratos foram submetidos a um ambiente com magneto e metade desses ratos foram submetidos a um ambiente sem magneto. E o que que aconteceu? Os ratos que estavam em um ambiente com magnetos, além deles terem uma redução considerável no tamanho do tumor, eles tiveram também uma redução de dor e prolongamento de vida. A maioria dos ratos viveram mais tempo do que a vida útil desses ratinhos de laboratório. E aí hoje a gente começa a entender o quanto isso faz sentido, porque quando a gente está falando de magnetoterapia, a gente está falando de algo novo como recurso terapêutico. E aí é que vem essa importância de terem produtos comercializados com esse efeito, pra gente ter justamente esse efeito, né? Uma menor oxidação do corpo, prolongamento de vida, melhora na saúde como um todo. O que a E9 tem de diferente? Ela tem duas pastilhas de infravermelho longo, de 480 e 520 nanômetros. E qual é o principal efeito dessa pastilha de infravermelho? Ela vai mobilizar todas as células do nosso corpo, principalmente pra aumentar o rendimento do nosso corpo na melhora de cansaço, diminuição de fadiga muscular, vai aumentar a oxigenação do nosso organismo, ou seja, tendo mais oxigênio circulando no nosso corpo, a gente tem um prolongamento das nossas células, prolongamento de vida. Vai ter uma redução da oxidação de colesterol, ou seja, o nosso sangue vai circular com mais fluidez, vai reforçar o nosso sistema cardiovascular, então a gente sabe o quanto é importante a gente cuidar da nossa saúde cardiovascular. Então, os infravermelhos têm efeito sobre isso também. Diminui dor, regula nível de hormônios do nosso corpo, fortalece ossos, nervos, pele, atua na regeneração de tecidos. Então, quem tem dificuldade de cicatrização, quem tá fazendo uma cirurgia e precisa melhorar a cicatrização, pode utilizar também o bracelete pra essa finalidade. Aumenta em unidade e regula o sono. Associado com o magneto, o que ele vai fazer? Ele vai aumentar a circulação sanguínea, aumentando a oxigenação das células. Então, ele também vai potencializar o efeito da cicatrização, vai melhorar a vascularização dos tecidos, aumentando também, fortalecendo também o nosso sistema cardiovascular, vai diminuir o estresse oxidativo das células, vai melhorar a digestão, vai melhorar a eliminação de toxinas através da pele pelo suor, através da urina, através das fezes e principalmente vai oxigenar os nossos tecidos e o nosso cérebro também. Então, olha só que bacana. A gente tem aí uma oportunidade bem legal de adquirir esse bracelete de uma forma que ele não é pesado, não vai atrapalhar a nossa rotina e ainda vem de brinde uma melhora para a nossa saúde como um todo. Espero que eu tenha ajudado a entender um pouquinho mais do efeito terapêutico do bracelete bioquântico e agora vamos usar e receber os feedbacks dos resultados fantásticos que esse bracelete pode nos proporcionar. Muito obrigada, faz o 3 e vem!